Então aqui eu começo colocando no liquidificador quatro ovos inteiros, uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, duas xícaras de flocão de arroz, as minhas xícaras são de 240 ml. Para quem não conhece pessoal, o flocão de arroz é isso aqui ó, é uma farinha de arroz flocada, acrescento 200 ml de leite de coco e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, pessoal a farinha de arroz ela não contém glúten tá? Agora eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo, vou transferir a massa aqui para uma forma untada e enfarinhada e em seguida vou levar essa forma para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Então tá aqui ó pessoal, acabei de retirar o bolo do forno. agora aqui para finalizar eu vou espalhar um pouquinho de leite condensado aqui por cima, bem pouquinho e em seguida um pouquinho de coco ralado para decorar. eu vou deixar vocês aí acompanhando o resultado enquanto eu fico saboreando essa delícia. Espero muito que tenham gostado e se você gostou dessa receita eu peço por favor que me ajude clicando no botãozinho gostei deixando aquele super jóia que é muito importante para o crescimento do canal. se ainda não está inscrito se inscreve ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau tchau